Ei moço, vem trabalhar, caralho E a verdadeinha fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Colistinha, vendaio, a festa não tem hora pra cavar Por isso o sol do seu corpo dá-se a que se casar E a alegria da noite, que faz você, você dançar Ai, os quedo, mano Ai, os quedo, mano E a verdadeinha fazendo som, fazendo som E a verdadeinha, ai, 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 ai E a verdadeinha fazendo som, fazendo som Colistinha, vendaio, fazendo som Cata comigo assim Deixa o som da música fazer você dançar Colistinha, vendaio, a festa não tem hora pra cavar Por isso o sol do seu corpo dá-se a que se casar E a alegria da noite, que faz você, você dançar Ai, os quedo, mano Ai, os quedo, mano E a verdadeinha fazendo som Fazendo som E avait de ninho fazendo som Fazendo som E ave de ninho fazendo som Fazendo som E ave de ninho fazendo som Aeus get me Raios que é do mal Raios que é do mal